É aquele negócio que falava o filósofo russo, agora esqueci o nome dele. Quer dizer que toda profissão tem dois tipos de técnicas que você precisa dominar. Primeiro, a técnica material a que a profissão se refere. Se você é advogado, você precisa conhecer as leis. Se você é fabricante de sabonete, você precisa entender de sabonete. Se é fabricante de bicicleta, você tem que entender de bicicleta. Então, é o conteúdo das atividades daquela profissão. E o segundo conjunto de conhecimentos que você tem que ter é o conjunto das relações sociais que você precisa para sobreviver e, se possível, subir na profissão. O que isso tem a ver com o assunto da profissão? Nada. O que a técnica de você subir na indústria de bicicleta tem a ver com bicicleta? Absolutamente nada. Quer dizer, o senhor pode entender muito de bicicleta e não subir na profissão. Por quê? Porque ele não conhece a técnica social. Então, você vê que esse pessoal do Wittgenstein conhecia bem o quê? A técnica de como subir na profissão universitária. Não quer dizer que eles fossem os filósofos mais interessantes. Agora, no tempo do Heidegger, na Alemanha, quem subia? Subia quem tinha bons amigos no partido nazista, como era o caso dele mesmo. O que isso tem que ver com a teoria do ser? Absolutamente nada, mas ajuda a subir na profissão falando sobre o ser. E assim por diante. Do mesmo modo, o Giovanni Gentili era um homem inteligentíssimo. Era muito mais inteligente do que Mussolini. Foi ele que concedeu todo o sistema fascista. E depois influenciou muito a política brasileira, influencia até hoje. Quando o Lula diz que ele é descendente do Otulo Vargas, não pode esquecer. O Otulo Vargas é um fascista. E muitos dos programas que o PT advoga são programas fascistas. Por isso mesmo chamou o Lula de fascista. Eu já expliquei para vocês a origem do fascismo. Vamos voltar um pouquinho a isso. O Gentili foi um dos primeiros filósofos do fascismo, dos primeiros teóricos do fascismo. E ele não via absolutamente o fascismo como um regime reacionário, mas ao contrário, revolucionário. E ele aderiu à teoria do Corradini, que dizia que nenhuma classe social pode ser o grande agente revolucionário. Porque a classe social está condicionada a um elemento geográfico. Ela só existe dentro de um país. Se você é um proletário na Itália, isso quer dizer que você será um proletário se você for para a Alemanha? Não, meu filho. Porque um proletário alemão fala alemão, convive com alemães, etc. Não é fácil você, o proletário de um país, se encaixar no proletário de outro país. Nós vemos todo esse problema de imigração. Hoje em dia você tem muitas soluções para isso. Mas ele via que o proletário era uma força que estava condicionada a uma força mais decisiva, que é a força da nação, a unidade nacional e a identidade nacional. Quando veio a Guerra de 1914, e os comunistas esperavam que o proletário de todos os países se unisse contra a burguesia internacional, e aconteceu o contrário. Quer dizer, os proletários aderiram à guerra e foram as tropas mais nacionalistas eram de proletários. Quando aconteceu isso, confirmou que os fascistas tinham razão, que a análise sociológica dos comunistas estava errada e a dos fascistas estava certa. Porque o proletário está mais ligado à nação do que o proletário do país vizinho. Mas não é a coisa mais óbvia. Como é que o proletário que está na Alemanha vai ter uma grande intimidade com o proletário de inglês ou português? Se ele não fala nem inglês nem português, meu Deus do céu. Mas a própria língua que ele fala o vincula à sua identidade nacional. Então, veja, já viu o hino nacional da Alemanha composto por Haydn? É bonito. E ele celebra o quê? Vinho alemão, canções alemãs, mulheres alemãs, tudo alemão. Então, é muito mais fácil o proletário alemão assimilar isso aí do que assimilar uma pretensa identidade com o proletário de outro país. Deve ser muito burro para não entender isso na primeira explicação. Então, o fato é o seguinte, os comunistas tiveram uma grande decepção em 1914 porque o proletário, em vez de ficar do lado dele, ficou do lado da sua respectiva burguesia nacional. Por quê? A burguesia de cada país falava a mesma língua do proleta, meu Deus do céu. É difícil entender isso, é claro que não. Então, era fácil de prever o que ia acontecer. Mas não podia prever, por quê? Porque Lênin disse que não era assim. Então, acordamos com o Janssac, concorda com o Lênin, ainda que todos os fatos estejam indo na direção oposta. Então, veja, o fascismo cria toda uma filosofia, uma ética, uma proposta social baseada na ideia da nação. Isto, para os comunistas, parece uma coisa mais importante para todo mundo, porque o nacionalismo era antiproletário, não entendia isso. Já expliquei para vocês que, não sei se durante ou depois da Segunda Guerra, o Stalin percebeu que os teóricos fascistas tinham razão e que ele poderia explorar o sentimento nacionalista nos países pobres contra as nações ricas. Que, aliás, era exatamente o que propunha o Corradino. Ele dizia, não tem que haver a luta do proletarado contra a luta, mas a luta das nações proletárias contra as nações burguesas. Foi o que fez Stalin. O movimento terceiro mundista que ele criou foi exatamente isso. ele criou item por item a proposta fascista. Então, você entende por que os comunistas chamam tantos outros fascistas? Porque eles sabem a dívida que eles têm com o fascismo, mas eles querem responder. Eles querem fazer de conta que eles são originais. Não, vocês copiaram os fascistas. Claro que os fascistas também copiaram vocês. Por exemplo, os campos de concentração foram os comunistas que inventaram, os fascistas copiaram, os nazistas copiaram e assim por diante. Então, como é possível você explicar que este movimento tivesse obtido tanto sucesso econômico, tão rapidamente, enquanto a nação comunista permanecia atrasada? A União Soviética, sem a ajuda americana, não teria sido nada. Ela levou décadas para conseguir progredir um pouquinho. Enquanto a Itália e a Alemanha, em cinco anos, já estavam ganhando um monte de dinheiro. Por quê? Porque eles obtiveram o apoio maciço da população. Por quê? E por que eles falavam a linguagem do povo? Porque era a linguagem da nação, não era a linguagem da classe social. Está entendendo? Então, é claro que o apelo ao nacionalista funciona muito mais do que o apelo da classe social que eu venho. A nação é uma realidade concreta que você vê todos os dias. Eu já dizia a famosa frase do Ernesto Renan, a identidade nacional é um plebiscito de todos os dias. Está muito certo isso aí. Na hora que você se sente identificado com as pessoas porque elas pertencem à sua nação, isso aí é a identidade nacional. Então, você está aprovando a vida coletiva. Está certo? Então, é por isso que a economia nazista-fascista teve sucesso muito mais rápido do que a economia comunista. também é uma coisa que qualquer pessoa com QI superior a 12 poderia ter previsto. Não é isso? Por que os alemães que estão na besteira do Führer toparam fazer todo tipo de sacanagem contra os judeus? Por que os franceses estão olhando tantas humilhações e até hoje tem que a história deles é espetacular? Dizem, bom, olha, por que as pessoas são idiotas? Eu até hoje não tenho outra resposta para essa questão. Mas eu vejo quando aparece uma pessoa que oferece uma solução para todos os problemas sociais, políticos, econômicos, vai todo mundo atrás dele. Às vezes, o cara pode estar oferecendo uma solução real, mas se for real, não pode ser tão um para o quanto esses caras apresentam. Por exemplo, aqui temos um novo modelo do universo, a nova ordem do mundo e tal, epa, está concreto. Agora, se o sujeito inventou um negócio mais modesto, olha, inventei um jeito melhor de você estudar filosofia e entender, como eu estou fazendo. Isso eu sei fazer, mas eu não estou fazendo nada além disso. Ter solução com os homens brasileiros, eu já falei mil vezes, não tenho. Tenho modelo de sociedade ideal na cabeça, eu não tenho. Não tenho, não acredito em nenhum. A nossa capacidade de ação é muito limitada. A nossa imaginação vai longe, mas a nossa capacidade de ação está limitada, em primeiro lugar, pela duração da nossa vida, segundo pela nossa limitação física. Então, nós temos que levar as duas coisas em conta. Não podemos desistir, vamos dizer, da ambição da nossa imaginação, mas temos que ter a modéstia de saber que aquilo que nós podemos fazer, que é o alcance da nossa ação, é bastante limitado sempre. É bom ver.